Motorista de aplicativo preso, sabe o que ele fez, cara? Ele foi acusado de estuprar uma passageira em Ribeirão das Neves. A vítima é uma estudante de 18 anos que voltava da escola à noite. O homem arrastou o adolescente para o Matagal, próximo à casa dela. E ele já está cheio de passagem na polícia, já vamos ver. Este é o uniforme que a vítima usava e foi rasgado pelo estuprador. A menina é uma estudante de 18 anos e voltava do colégio. A corrida da escola até o bairro Monte Verde durou cerca de 10 minutos. Eram por volta de 10h30 da noite. A menina foi atacada pelo homem assim que desceu do carro e começou a caminhar. E foi levada para o Matagal. Ele não foi até a porta da casa dela. Ele deixou ela no local antes da casa dela, próximo a uma mata, próximo a um local escuro. E posteriormente ele desembarcou e ficou acompanhando a vítima atrás dela. E arrastou essa vítima para o Matagal. Segundo a polícia, depois do ato, a vítima conseguiu correr até em casa e pedir a ajuda da família. Ela foi levada para o hospital. Além do estupro, ela também foi agredida por esse autor com diversas tapas. A polícia teve dificuldades para encontrar o motorista. Acredita que ele tem vários endereços justamente para dificultar a localização dele. Um endereço no aplicativo, outro endereço da placa do veículo dele. E nenhum desses endereços era o endereço onde ele foi localizado. O homem foi reconhecido pela vítima e preso. Ele tirou a camisa para que ela não o reconhecesse, mas ela conseguiu verificar que ele estava com a mesma bermuda jeans lá no local, a mesma que ele estava usando quando estava dentro do carro do aplicativo. O suspeito tem várias passagens por roubo, homicídio e outros abusos. Uma das vítimas seria uma enteada dele. A ex-companheira do homem não quis ser identificada. Ela foi até a delegacia e contou que o crime aconteceu 12 anos atrás, quando a filha era adolescente. Nessa época eu tinha 12 anos. Eu só gosto de menina dessa idade, de 12, 16, 17, 18 anos. A mulher contou que chamou a polícia. O homem chegou a ser preso na época e ela terminou o relacionamento. Eu separei, quando ele soltou ele, que soltou ele de madrugada, ele foi para a minha casa. Aí assim que chegou na minha casa, eu liguei para a polícia, a polícia foi lá e tirei. Agora ela espera que o ex-companheiro fique preso. Pelo menos desde uns 30 anos ou mais, a gente que mais sofre. Ele está preso nesse momento, né? Agora vamos aguardar as demais diligências aí da polícia civil e o desenrolar da ocorrência.